Eu não gosto de comer na fila, nem nada, mas eu tava com fome e a porta aqui, o pessoal começou a fazer fila. Ainda tem acho que 20 minutos pro trem, mas ali tá falando que o trem fecha 2 minutos antes dele partir, a porta do trem. E aqui é a fila, ó. Tá mais bagunça. Pergunta pro Amelie falou assim, vê ali na placa. Viu se essa pessoa não entende? Agora a gente já tá indo pro trem. Não é um trem bala, nada, mas é um trem. Espero que seja confortável. O meu é o carro número 3. Vamos ver qual que é o carro aqui. Ah, aqui é a primeira classe. Primeira classe. Não dá pra ver muita coisa. E é assim que aparece o trem. Vou no número 12F. 12, 13, 12F. Assim é o trem. Tô hoje indo na classe business. É um pouco grande, ó. O espaço que tem que tomar daqui. Tô hoje no banheiro, mas antes vou mostrar pra vocês. Tem uma lanchonete. Tô hoje no banheiro, mas antes vou mostrar pra vocês. Um banheiro de lanchonete. Um banheiro de lanchonete. Aqui vai ter outro banheiro. Também sente fracasso. Descobri que ali é o carro do silêncio, que as pessoas não podem ficar falando. O que é isso? Se inscreva no canal 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 Falando a verdade pra vocês É cansativo Mas vale muito a pena Paguei Assim 100 dólares E de volta E ainda fui na classe executiva Na volta não vai ser executiva E vou parar em Fladélfia Então vale a pena Por isso E aqui eu fiquei no hostel E aqui eu fiquei no hostel perto de Central Park Aí você encontra a RapFan ali Tá conversando com alguém Tá distraído Arthur Arthur Estou em Nova York Estou em Nova York Estou em Nova York Oi eu gente E o Andapro O pessoal tem que ir para lá Estamos aqui lá do Central Park Do nada Saí de Orlando Estou zoada Olha aqui o Skyline Não dá pra ver Depois a gente dá o ver um lá Tchau 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 Aqui no Central Park a gente só foi entrando, se metendo aqui, ó, ele tem um lago e ali o skyline, os prédios bem altos, esse aqui, olha a altura. Saímos do Central Park aqui e ali já tem a Apple Store, deixa eu mostrar pra vocês, aquela famosa da 5ª Avenida. Tamo vindo na Apple, tô mostrando a gente aqui na loja, a gente tá fazendo um vlog aqui, ó, o Arthur tá adorando aqui que ele tá vendo todas as vidras. Essa aqui você não tinha vindo ainda. Passeando, a gente vai lá pra Times Square e agora tá na frente do Radio City. Tem, acho que, o show do Jimmy Fallow aí, essas coisas, NBC fica ali. E eu perdi meu amigo, porque ele tava por aqui. Vamos lá, achei ele. Acho que vai ter algum show aqui de um cantor que eu não conheço. A gente entrou aqui no Radio City pra ver a lojinha de lembranças, tem o tour também, para os estúdios. O Jimmy, nossa, achei meio vagabundinho aqui. Quero nem ver o preço aqui. Ó, o preço da camiseta, 36 dólares, não é caro pra eles, mas achei meio vagabundinho, é caro pra nós. Ó, Arthur, que bonita essa, mas tá cheio de pó. Tá cheio de pó, o povo não compra, caro, caro. Cidade, cheiro, maconha, todo lugar. Agora é liberado, ó, em várias lojinhas. Já tamo aqui na Times Square, o Mamoru que a gente vai aqui na loja da Disney. Na loja da Disney aqui, ó, a gente viu canecas, olha que bonita essa. com as músicas, cem anos de música e maravilhas. For you and for me and for us and everyone. com a Andy faz alguma coisa ali. For you de novo. Ameu. 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 Acho que eu peguei o filet, não sei o que você achou. Ele é simples, mas é bom. Muito bom. Agora tem que dar nota. Os Dunkin' Donuts ou esse? Esse aqui. Esse aqui é o melhor pra mim. Vou pegar o recheado, ó. Vou pegar aqui. Qual que é a nota? Isso é bom pra ele. Melhor donut dos Estados Unidos. Mostra a marca aí, pessoal. Try it, Bob. It's there. No crispy frame. Hum, boy. Ah, o vídeo? Onde você veio? No Rice Park. Vamos experimentar. Tivemos bons drinks. Bons drinks. Bons drinks. Quer dizer, só um bom drinks que a gente sabe. 50 pau uma bebida, velho. Você gostou aqui do bar? Gostei. Tem que ter indicação normal. Pô. E pô. 50 dólares um drink. Eu também, tudo bem. O New Yorker é esse aqui, ó. É tipo um barzinho aqui. E ficar tocando várias músicas pop. Vai ter canal 2. Co a gente evaluate, ó. É tipo um barzinho. É tipo um barzinho aqui, né? Mensbreva não vão. É tipo um barzinho. If you put... We had like a stone, stone paint painted on it to make it look like stone But if you painted that shit pink, if you could reuse that shit for pride Yeah As a float Which I may, which I may Which we might this year Yes Are you ready to sing? Yeah I'm ready Alright. You join Taylor Swift? No What are you doing? I'm doing this one Oh you never know Alright ... ... Sarah Mirolius Another white seatbelt Which is the only white seatbelt She's the only white seatbelt I choose the song Could you ever Se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e novos vídeos. O karaokê aqui nos Estados Unidos, a gente tá achando que o pão só escolhe música ruim. Música bad. Bom dia, galera. Acordei um pouco mais tarde hoje, porque ontem a gente ficou passando o Times Square. E hoje aqui no hotel mesmo, no posto eu tenho uma padariazinha. Eu peguei um café americano, que o Vinnie não gosta, e um doce de blueberry, acho que deu 8 dólares tudo, tá? De uma costa, acho. Depois eu dou uma espantadinha, ó, quentinho. Tomei dois moços. Eu não gosto de comer doce logo cedo, mas aqui eles meio que povem. E aqui é o rosto, ó, bonito. Tipo um prédio, daqueles antigos, bem legal. Aí eu vim aqui no pátio, tá falando que é... E eu já tô comendo um banho. E voltou. Tá comendo um banho. E eu pegando ele. Você ainda vai comer meu banho em dólar? Se fosse em real, eu dava. Ó, tá pra vocês. Deixa eu voltar lá pro banho. Bom dia, galera. Saindo agora, ó. Eu tive que fazer check-out no rosto e só vou poder fazer check-in à noite. Então, hoje eu vou ficar dia na rua. E aqui o povo em Nova York, tomara que São Paulo não façam isso. O povo anda com essas caixinhas de som, assim, no último volume, ouvindo hip-hop. Ninguém é obrigado. Meu, no metrô, é pior que a praia do Guarujá. Ó, o rosto tá aqui. Vou atravessar no vermelho mesmo. Porque em Nova York a gente faz assim. Então, hoje, quem é parqueiro já entendeu aqui os easter eggs, né? Hoje tem parque, mais tarde só, na hora do doer. Mas vamos pra city. Agora a gente vai pro downtown aqui, o pessoal tá falando, vamos pra city. Então, eu tô falando isso também. Bora pra city. Eu tô desviando do povo. Meu, aqui tem muito, deixa eu falar pra vocês duas coisas. Muito hip-hop na rua o tempo todo. E muita maconha. Misericórdia, eu passo mal de dar cheiro. Mas é porque é liberado aqui. Aí tem bastante gente fumando, assim. É bem pesado. Ah, e tem bastante gente assim. Aqui, esperando o metrô, tem um povo louco aqui no metrô. Ou o povo tá gritando, ou tá brigando, ou tá... Você tem que ficar sempre longe. Aqui, ó, o metrô bem velho, bem sujo. São Paulo dá mil a zero. Mas, tem toda a questão em Nova York. Vou mostrar pra você. Tem medo que você vai cair. Chegamos aqui na estação, aquela mais cara de Nova York. Deixa eu mostrar pra vocês. O nome é óbvio, isso eu acho. Path Trans to New Jersey. Tem trem pra Nova Jersey. Olha isso aqui. Quando eu vim aqui em Nova York, nem tinha essa estação ainda. Achei linda. Eu acho... Ah, aqui tem a Apple. Que eu tenho que comprar uns negócios aqui. O Fabrício, que ele tá falando pra comprar. Mas tem. Vou tirar foto ali, ó. Tava comprando aqui umas coisas pro Fabrício. E aí já tá tendo uma aula aqui de Apple Watch, como usar. Aí você aprende a usar o Apple Watch. Mal cabelo. Comprei uma pasta aqui, de cabelo. Ela é boa, mas ela não fica legal. Olha. Ah, vai ser assim mesmo, tá ligado. Terei pra organizar, eu vim aqui na O'Greens. Tô pegando essas comidas pra pegar um lunch de tuna e uma água. Ah, é fruta. Viu que uma fruta boa aqui, mas é caro. Mas esse orkut aqui é muito bom. Acho que vou pegar um. Aqueles programam bem turistão aqui em Nova York. Comprei na O'Greens um pãozinho, 5 dólares. Porque já é caro pra nós, né? Dá 25 reais. E é o convento mesmo. Olha isso aqui. Esse prédio altão é o One Trade Center. Tem mais coisa ali, ó. Valeu, gente. Vou comer e vou aproveitar aqui a cidade. Que eu tenho pouco tempo aqui, então a gente tem que ir caminhar. Gente, olha que coisa mais legal. Aquela estação que eu tava agora há pouco. A última vez que eu estive aqui em Nova York foi 2010. E tava em obras aqui o memorial do 11 de setembro. Não, é uma loucura, né? Tá aqui, ó. É muito estranho, porque é o atentado terrorista que a gente mais tem notícia, né? Eu sei que tem vários no mundo de todo lugar. E aqui é o novo prédio, ó. Só tem uma torre agora. Do World Trade Center. E aqui é o memorial. Aqui tem o nome das pessoas que morreram aí no atentado. Mas é muito estranho se pensar que em 2001, 11 de setembro de 2001, tava acontecendo isso. Gente, que eu tô perdendo um tempo. Acho que era 2001. Eu lembro onde eu tava. Todo mundo lembra, né? Eu trabalhava de desenvolvedor em Alphaville. E de manhã eu ouvia a rádio gospel. E o apóstolo lá da igreja falou. Ah, bateu um monomotor no E-Trade Center. Mas na verdade já era um avião. Isso aqui vai pros meus amigos Vini e Laércio do Canadá. Tô perto aqui de uma estátua tão legal. Olha esses bichos aqui, ó. Andando de bicicleta. Tem rinoceronte, girafa, cavalo, leão, macaco, outros macacos, hipopótamo, elefante. Tem tudo, não tem. Mas vou testar aqui. O Canadá Dry. Sem açúcar, é assim. Bem amargo. Mas muito boa. Pra você que gosta de amargo, vale a pena. É de gengibre. Por isso que é mais amargo. E ele tem 10 calorias. Ainda tem calorias, 10 do gengibre. Mas ele é termogênico, então já economiza. Gente, não esquece aí de estar assistindo o canal lá no YouTube. Quando você vê isso aqui é o melhor donut dos Estados Unidos. Custa uns 2 dólares um pouquinho, ó. Tem eles também em tamanho mínimo. Eles são simples, levinos, muito gostosos. Xô, pão. Agora eu tô no trem, não tô no metrô de Nova York. E aí eu paguei 9 dólares quase pra ir mais pro norte, que é a outra cidade. A gente vai num par de diversões, a gente alugou um carro. Eu vou encontrar meu amigo que tá lá na casa do irmão dele. E aí o nome do aplicativo é MTA. E aí você consegue ir pra esse lugar mais longe da cidade. Melhor que pegar o Uber, que é muito mais caro. Esperando. Gente, é bem complicado. Porque tem várias linhas de trem, tá? Você tá ligado qual que vai. Eu peguei um que ia pro lugar que eu queria, só que ela ia pra uma estação. Eu não ia parar na estação que eu queria. Aí eu tive que pegar o outro, esperar o outro. E aí de cada meia, meia hora. Tô aqui na estação do Arlen. Comer meus donuts que eu comprei. Vou mostrar pra vocês. Aí quando você vai esperando o trem, vai passando um monte. Aí no caso do trem, vai tendo uma placa aqui que vai falando os próximos. Nessa placa aqui. Então esse aqui é o North White, mas depois ele fala o próximo. É um vermelhinho, que é o New Haven, que é o que eu vou pegar. Eu só não entendi porque eu peguei o New Haven e o cara falou que não ia pra aquela estação que eu queria. Que ia pra outra. Entendi que tem dois New Haven, entendi. Espero que esse New Haven que eu vou pegar não faça errado, né? Dê certo. Agora entendi que tem a linha New Haven, que é vermelhinha. E esse vai pra New Haven. Esse vai pra Stanford. Eu tenho que pegar esse. Eu errei isso. Desci aqui em Mount Vernon. É tipo uma cidade do interior aqui. No interior não, né? Mas é uma cidade bem menor que Nova York, obviamente. E algo de trem. Lembra muito aquelas estações de São Paulo de trem, sabia? Não tem nada diferente. Meio zoado aqui até, ó. Igual São Paulo. Bonito mesmo, chiqueza, ficou lá na City. Aqui é mais zoadinho. Mas já encontrei aqui meu amigo que a gente vai de carona. Não, não, a gente alugou um carro. E a gente vai agora pro parque. Que hoje tem noite do terror lá no parque. Então estamos em Mount Vernon East. E eu peguei pro West. Peguei errado. Nossa, o nosso carrão. Top. A gente tava lá na City. E agora a gente tá aqui na estrada. E aqui no parque. A única referência que a gente tem é os prédios altos ali, né? Tão indo pra onde, Arthur? Six Flags Great Adventure. Show. Andar de Quindacá, se tiver aberto. Se Deus quiser, esteja aberto. Com o vídeo só pra isso, lá de São Paulo. Lá da Zona Leste. Se Deus quiser, vai e tá. Mas também não é a melhor do parque, não. Se a El Toro e a Naito estiver aberto, já tá ótimo. Já estamos felizes. Quindacá, estamos chegando. Espero que esteja ligada. Se não estiver, tudo bem. Fica no vídeo. E aí, vamos lá. Esperando aqui, deu problema no nosso ingresso. Hora toda de boa, mas eu tô desesperado. Hora você tá aqui no Instagram dele, atualizando as fotos do Ragnari. Arturo, entramos! Demorou uma hora pra gente resolver o problema aqui do ingresso. E tem uma fonte de sangue ali, ó. Não dá pra vocês verem, né? Começando a hora do horror aqui. É Friday Night. Friday Fast. Friday Fast. Nossa, bonito parque. Pena que só vão vir à noite, mas tá ótimo. A gente vai procurar um banheiro e já vamos tentar botar a russa. Ó que legal. E já tem uns monstros aqui, ó. Hello! Essa vinha do nada. Vamos procurar o banheiro e vamos... Nossa, tem umas coisas legais de terror também, ó. Só que a gente vai produzir... Arthur do céu, eu realizei meu sonho de parqueiro, que era ir na Quindacá. Que é aquela montanha-russa ali, ó. Ali em cima é uma montanha-russa, ó. A gente foi lá, era o meu sonho da vida. Tinha 20 anos. Brincadeira. Uns 12 anos que eu criei nessa montanha-russa. O que você achou? Eu amei, né? Eu já tinha, Daniela. Mas eu gostei, porque foi sem eu não lembrar. Só achei que ela bateu muito. Tipo, muito, muito mesmo. Eu, como sou acostumado com o parque do Brasil, tô... De boa. Achei maravilhoso. Se der tempo, a gente repete. Agora a gente vai na de Madeira daqui, que falaram que é muito boa. E tá tendo os labirintos da hora do horror daqui, Delizão. Mas eu quero nem saber de labirinto. O labirinto eu faço no Brasil aqui. Eu quero nos brinquedos mesmo. A gente só tem até as 10. A gente chegou a 5, só que só entrou no parque a 6. Mas o parque é só à noite hoje. Aqui é a área de games. Mais uma montanha-russa aqui, essa de Madeira. E o Arthur disse que essa aqui é top. É duro. Já vão pôr as coisas ali no armário. Vamos lá. Pena que vocês vão não ver aqui, mas depois vocês procuram na internet. Sorry. Vou guardar aqui no armário as coisas. Não pode entrar nas montanhas-russas. A gente foi, né, o Toro, no carrinho da frente. A gente ia de novo, mas acho que ela quebrou. Quer dizer, parou. Parada técnica, então a gente vai na Medusa, né, Toro? Sim. Eu achei uma porrada essa montanha-russa, que é a melhor da vida. Ela é muito forte. Nossa, eu não lembrava porque a última vez, o ano passado, ela tava fechada, quando eu vim. Mas ela, ela te joga pro alto, dá uma chicotada em você no nível absurdo, assim, absurdo. Várias vezes, não é só uma ainda. Ela tá aqui, ó. E ela é super alta. Imagina, quem nunca veio, imagina a Montezum lá do Hopi Hari, só que mais alta, e o trilho bom, assim, né, porque o trilho da Montezum é todo destruído. Aí esse trilho bom, ele desliza, e aí quando eles fazem as colinas, assim, você joga pro alto. E aí volta. Gente, isso aí é assim, muito bom. Acho que foi a melhor montanha-russa que eu fui, recente, pelo menos foi essa. Eu acho que amei que eu dou uns negócios, assim, também, mas não é tantas vezes, porque esse aqui é gigante. É que aqui é mais forte, mais vezes, né? E agora eu e meu amigo Arthur. Vamos onde? É Medusa. Bora lá. Ele falou que é estilo Akumba. Eu achando que era igual... Só que mais radical, eu acho. Eu achei que era igual a Star Mountain do Neto Carreiro, mas ele falou que não é. Então, como eu nunca vi, eu tô assim, de peito aberto, indo em tudo. Eu nem olho o trilho como que é, eu só vou e lá eu aprendo como que é o caminho. Bora lá. A gente já foi em umas quatro na Rússia e agora a gente vai dar um rolê de teleférico. É rápido aqui o teleférico, hein? A altura voltou a funcionar, se dá, tem que a gente voltar lá, então. Mas é muito escuro. Mas é muito escuro. E o aqui ainda caiu a gente, será que eu tava falando ainda? Acho que pode ter parado, já tá ventando mais, né? Ainda bem que a gente já garantiu de ir. E eu falei pra você, a gente tinha que ver ela e já andava, porque dá um ventinho e ela já para. Rapaz, tô tão cansado aqui de tanta motão roscando aí, a gente veio comer rapidinho. Foi 20 dólares, eu peguei esses nuggets aqui ó, tipo nuggets, aqueles chicken strips. É só os filézinhos, sabe qual que quer ser? E aqui é o calendário, o menu, vou mostrar pra vocês. Tá meio que fechado as coisas, porque é só um evento de terror hoje. Que o terror só tem lá na entrada do parque. Aqui tem a motelha do Batman, a gente quer ainda. Eu quero na Nitro. E se der, ainda vou com a Lanterna Verde, que é de pé, que eu quero também. A gente tem mais duas horas de parque. A gente tem duas horas, a gente fez umas quatro, cinco montanhas roscas. Vamos lá pegar minha comida. Como eu queria, a gente quer comer rápido, a gente pegou só esses strips aqui ó. O Fat Burger, Fat Burger. Veio Diet Coke grande. E eu pedi mostarda, barbecue, ketchup. Vamos comer. A Just Devil está fechada, mas a gente vai olhar ali o trilho. Mas tem gente trabalhando nela, Arthur. Nossa, que legal ela. Achei linda. Ah, e ela é aquele trilho sólido. E eu comi o copinho. Tirei várias fotos aqui. E essa buzina? É Nitro? Vou mostrar a Just Devil. Jersey Devil pra vocês. Ah, a gente já andou em várias montanhas roscas. Tem um palhação aqui do terror. Perdi meu amigo. Eu tô dançando aqui. Essa fumaça. Esse aqui me lembra a play center, gente. Esse monte de fumaça, assim, no meio da rua. Meu amigo tá pra lá. Deixa eu ir lá correr. Vou pegar ele. Oi. Ah, Gotham Park. A gente vai aqui, ó. Na montanha rossa do Batman. O Arthur já tá pegando aqui o armário. Nossa senha, pro pessoal tá vendo no vídeo. E o Arthur fala pra eu decorar a senha e o armário nunca decora, porque eu tô emocionado das montanhas roscas. Mas tem um papelzinho ali, ó. 3, 6, 6, 4. A gente sempre vai do lado errado, né? Aqui, ó. Tá brilhando, é esse, né? Aquilo ali do Batman é o quê? A gente já foi nas duas do Batman e a gente tá voltando aqui na Jersey Devil pra ver se libera a Nitro, né? Que a Nitro, eu acho que não liberou, não. Mas eu acho que a Devil liberou. A gente tem muita gente indo pra lá. Aqui é do Batman, que a gente foi agora. Subindo ali. Vamos lá! E agora as duas últimas montanhas russas. A Green Lantern. Lanterna verde. E a Superman. A gente tem ainda uma horinha de parque. Acho que dá pra fazer as luzes, porque tá tudo sem fila. Encerrando aqui nosso dia no Six Flags de New Jersey. E a gente foi em tudo. A gente foi na Quindacá, no Zulimanjaro. Depois a gente foi na El Toro. Depois na Medusa. Depois a gente andou no Telefair, que foi no Masma Terra, Rússia Infantil. Foi na Batman. Foi na Jersey Devil. Foi na Green Lantern. Foi no Superman. Foi de novo na Quindacá. E a gente aproveitou muito. Só quatro horas. Cinco horas de parque. Quatro horas de parque. A gente aproveitou tudo. O que você achou, Tur? Ah, ele tá fazendo vídeo dele aqui, ó. O que você achou? Ah, eu sempre gosto, né? Eu adoro. Deu pra aproveitar bem? Deu. Quatro horas até que a gente aproveitou muito. Eu fiz a contabilidade aqui. A gente foi em tudo menos na Nightro que tava fechado. O resto a gente andou em tudo. Até nas Kid Coasters a gente andou. Até nas de criança a gente foi. E aqui, acabando. Valeu, gente. Até mais. Acabou. Acabou. O Radio Center is now closed for the day. From all of us at the club. Bye, bye. Thank you for visiting. Chegamos ao final. Fizemos nossas compras. Muitas comprinhas. E acabou. É isso. Tras quatro horinhas até que deu pra aproveitar bastante. Nossa, parece que eu passei o dia no parque. Eu ia correr e não trava na montanha. Eu ia sair e correr e não trava. Esse aqui é o meu quarto. Então aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis camas. A minha cama é cama quatro. O armário é quatro. Você pode pôr um cadeado aqui, um padlock. Coloquei as malas aqui. Ah, eles dão esses negócios aqui. Se você quiser é de graça. Pra tampar o vidro. E minha cama, ele tem toalha, coberta, lençol. Essa aqui é a vista do quarto. Vou mostrar pra vocês um pouco. Se eu conseguir abrir aqui, ó. A vista do quarto. Nova York. Eu tava num outro quarto. Eles me trocaram. Deixaram só uma noite e um quarto. Depois trocaram pra outro. Agora ficou melhor. Um quarto simples, mas bem prático. O pessoal já saiu tudo. São nove da manhã. Então, o pessoal, como não vem pra rosto. Tu chega aqui, toma banho e dorme. E logo cedo já começa a sair dos passeios. Para as coisas. A ideia é aproveitar bastante a cidade mesmo. Então, essa é a economia que se faz aí com a hospedagem. Essa aqui é a cafeteria aqui do hostel, no lobby. Só tem acesso quem é hóspede, porque ele tem uma porta. Mas, meu bem, completinho. Preço dos Estados Unidos. Assim, não é nem mais caro, nem mais barato. Mas dá pra se citar. E os preços são doidos. Então, a gente são saudável. Eu, pelo menos, vou mostrar o atleta pra você. Tô comendo um muffin, que é doce. E hoje eu pedi tuna. Peguei meu breakfast. Ele é a cafeteria. Tem um lugar pra comer e tem um pátio lá fora. Tem um salão de jogos. Não tem jogos aqui pra pegar. E tem mais área pra aproveitar, mais um lobby. Fala, galera. Hoje eu já pedi aqui um lanche de atum. No café da manhã, tá? Um cafezão desse. Eu achei bem traumático o primeiro dia no hostel, que é uma zona. Mas depois se acostuma, porque eu fui tomar banho e tinha um cara ouvindo música no último volume no banheiro do lado. Em francês. Achei o máximo. Depois, ontem, fiquei conversando ainda com uma professora, lá da França. De adolescente. Tava um monte de adolescente francês aqui a gente conversando. Agora no quarto, fiquei conversando com uma brasileira e com um mexicano. Então, o legal de hostel é que você se adapta com pouquíssimo tempo. Tipo, de uma noite pra outra eu me adaptei. Primeira noite foi mais caótica. Pra se organizar, se localizar. Um café tá bom. Mas depois você vai ficar mais tempo aqui. Se eu puder, você vai ficar mais tempo. Ali é o cafezinho do hostel, que só tem essas finhas hostas. Então, bem legal. E as áreas aqui, ó, tem muita área de convivência. E muita gente do mundo todo. Vale bem a pena. E o preço é muito mais barato do que o hotel normal. Ó, ali embaixo, descendo aqui, você também tem os armários pra guardar mala maior. E aqui tem um outro lounge. Então, é cheio dos lounge, sim. Esse lounge tá vazio. Ali é o pátio, área externa. Gardens. Pode comer. Aqui agora tava frio um pouco, mas hoje eu não quis comer lá. Mas, ó, galera, tudo comendo lá. Tô comendo esse cafezinho. Curtindo a vibe. Ai, tem a bandeira do Brasil aqui, ó. Vamos lá. E aqui os corredores. Rafa suja. Tem aqui. Aí tem os quartos. Aqui é o banheiro masculino. Vou filmar se não tiver ninguém. Ó, banheiro vazio. E tem as mãos pra tomar banho. E os... E vai te sentir menorzinho. Olha, super limpo. Muito limpo. Depois só conserva nele. Então, pessoal, pra limpeza. E aqui a saída. Eu vou mostrar pra vocês também a frente. Aqui a recepção do rosto. Olha, você faz o check-in. Aqui tem os grupos de passeio. Vou mostrar a frente pra vocês aqui. Vale muito a pena. E aqui a frente, a New York International Hostel. Vou mostrar um pouquinho da rua pra vocês. Fica aqui na rua Amsterdã. E o metrô já é uma quadra pra ali. A linha vermelha, a linha 1. Fica uma quadra aqui. Esse aqui é o hostel. Bem bonito. Pra lá tem o Central Park. Tinha umas três quadras. O fundo do Central Park, mais no upper seat. E é isso, gente. Vale muito a pena. Bom dia, galera. Já no metrô, vou encontrar agora o meu amigo da Grande Maçã. Jaime. A gente vai fazer um tour. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu acho. Vamos acalhar aqui pra vocês verem ali também. Já estamos aqui no Ferris. Passa a porta da estátua. Olha o que você achou, Grazi. Lindíssimo. Bora. O Jaime, o Carol, o Alexandre. A gente já pegou o lugar aqui. O Jaime de pouco. Música. 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 Essa caixa d'água atrás da caixa d'água. Essa primeira parte aqui da frente é onde ficava a criagem dos indigrantes. Entendeu? Então todo mundo parava os navios, desciam lá, passaporte, pegavam passaporte. A mesma coisa que acontece no aeroporto, né? Nova York, quando Nova York nem era Nova York. Qual era o nome aí, Alexandra? Tá escrito aí. New Amsterdam. New Amsterdam. Foi o primeiro nome. Porque Nova York... O primeiro quarteirão de Nova York e a terra. Aqui era a água. A Bahia vinha até aqui. Na Revolução Americana, o general George Washington, ele se encontrava com os outros oficiais, incluindo o Alexander Hamilton. No segundo andar, ali escondido, era o QG da Revolução. Ele ficava aqui traçando todas as estratégias, os planos durante a Revolução Americana. É um lugar muito importante, né? A caverna aqui da Revolução. A primeira rua pavimentada de Nova York. Olha que incrível. Virou um boulevardzinho, né? Aqui... Já estamos aqui no tour da Grande Maçã. Tá o Ale, a Grazi, Jaime... Carol... Carol... O final do filme do filme... Qual o nome do filme? Qual o nome do filme? Skinneries. A primeira estação de Nova York fica aqui, ó. A estação de metrô. E a Broadway começa aqui. E esse aqui é o prédio number one de Nova York. A bolsa de Nova York. Aqui, ó. A americana... Kristen Wilson. O Dia Internacional da Mulher. Tá? Ela é do dia 8 de março. Tem 6 anos que ela tem foco. E ela ficava em frente ao povo. Agora ela tá aqui. Podem lá, se quiser bater foco aqui. É muito raro de você ver. São as três colunas gregas na mesma rua, ó. Aqui a gente tem a Dômica, Dórica, desculpa. Jônica e a Corinthians, né? Aqui, ó. É o mapa. Era outra que é a mala. Aham. Olha o mapa aqui, ó. Ó, o street com as marcas do musa. Estamos estando aqui no cemitério mais antigo de Nova York. Aqui fica nos fundos da igreja Trinity. A torre daquela igreja já foi o ponto mais alto de Nova York. Essa igreja tem 23 sinos. E aqui, olha. Vem comigo. Vem comigo. A gente vai ver o túmulo mais fotografado. Aliás, Diego gosta muito desse assunto, dessa pessoa que tá enterrada aqui. Gosto. Vamos lá. O que que tá escrito ali? Hamilton. E aqui, ó. Elisa. Olha a música. Eu leio o nome dela e lembro da música. Tá cantando, né? Você conhece as músicas todas, Diego? Conheço. O Diego é fã do musical Hamilton, gente. Da Broadway. Ele foi enterrado aqui. Pra quem não sabe, gente, ele quase foi o segundo presidente. Ele seria o presidente depois do George Washington. Mas foi morto antes, numa emboscada. E aqui tá enterrada a viúva e o filho da, também. Que morreu antes dele, antes do pai, né? Philip. Philip. Você sabia, né, também. Sabe de tudo, né? Então, pra quem é fã do musical Hamilton, é um ponto muito importantinho. E, ó. Meu primeiro secretário. O primeiro avião bateu aqui, às 8h46 da manhã, horário local. O segundo avião chegou 20 minutos depois. E atingiu a segunda torre, bem aqui nessa posição. E, por essa razão, essa torre caiu primeiro, às 10h da manhã. E essa aqui, às 10h30 da manhã. Então, foi tudo muito cedo, de manhã cedo. 8h46, 9h03min. 10h da manhã, essa torre caiu. 10h30, essa torre caiu. Então, antes das 11h da manhã, o caos já tava aqui, ó. Tudo já tinha acontecido. As duas torres já estavam no chão. Tudo muito cedo, de manhã. Os policiais... Policial, bombeiro... Forças amadas... Do lado do World Trade Center. Isso aqui virou uma base, aqui, pros... Pros bombeiros, pros policiais. E eles em agradecimento, aí, ao dono do pub. Pra dar boas em suas destrutivas. Olha lá. Olha aqui, no teto também. Olha aqui. Olha isso. De lado e do outro. Impressionante. Olha o apóstolo. Aí, ó. Nova Jersey. Tá vendo? Tem vários estados. Tem vários lugares aqui. Acho que mandou apoio, né? Los Angeles. Caramba, de Los Angeles. Tem até... Os policias da Al-Qaeda era realmente chegar depois das nove. Mas o primeiro avião chegou antes do previsto. 80% dos nomes das pessoas mortas são nomes masculinos. Porque muitos mais homens trabalhavam no distrito financeiro naquela época. 20% mulheres. Se a tragédia acontecesse agora, em 2022, 2023, esse número seria bem equilibrado. 50% homens e 50% mulheres. A vítima mais nova, o bebê de 2 anos de idade, que tava andando com a babá aqui embaixo. A vítima mais velha, o senhor de 85 anos. Muitas grávidas. Inclusive, todas as grávidas são identificadas no nome. E, ao lado do nome, tem assim, um bebê ainda não nascido. Tá escrito. Conhecer alguém que tem um celular mais antigo que você. Sou eu, Aline. Pera aí que eu vou mostrar pra provar. Ela tem um 7, a Carol. Olha aqui. Apacone 7. 7. Funciona. Então, você tá certo. Pode continuar com o seu, Aline. Ainda tem mais um ano, pelo menos. Mas eu vou trocar. Mas agora, o marido, acho que tava sofrendo bullying. E ele me deu um novo. A Aline já garantiu aqui. É, eu acho que tem que ser assim também. Jaime. Será uma oportunidade. Passando aqui, na 34 com a nona, tem a B&H. Loja de eletrônica. Essa aqui é a clássica de Nova York. Vamos entrar aqui pra dar uma olhadinha nas coisas antes de seguir por The Vessel. Vou dar por aqui mesmo. Uma loja que tem tudo de eletrônico. Toda parte de câmera, fotográfica. Compradores. Compradores. Iluminação. Isso aqui não interessa. Como iluminação. Chegamos aqui pertinho do The Vessel. Vim aqui. Eu sei que antigamente era aberto pro pessoal passear ali. Mas agora parece que não é mais. Não pode mais. Ficou fechado. Mas a escultura ficou ali. Uma obra de arte bem legal, hein? Do The Vessel. Do The Vessel. Mesmo não podendo subir eu achei bem legal. E a galera fica passando aqui bastante, ó. Esse prédio é o The Vessel aqui. Os prédios. E aqui atrás é um shopping. Eu sempre quero saber que tem em volta. Tem um shopping comercial. Tem tudo aqui, ó. Pra vocês visitarem. Vale a pena. Vou mostrar mais um pouquinho aqui dos arredores do The Vessel. Esse prédio. Do prédio azul. Um pouco falando espanhol. Achei bem bonito. Ver shops ali. Saindo ali do The Vessel. Você entra num shopping super chique. Mas aqui tem o Little Spain. Que é uma coisa nova. Tem várias coisas da Espanha. Mas tá fechado. Então, como vocês verem. Talvez esteja aberto. Então aqui no shopping tem. É bem chique. As lojas tirando os salários. É uma loja mais normal. Mas aqui é o The Vessel. Então quando você entra. Sempre é por ali. Tem vários andares. Acho que nem vou ficar passando em shopping aqui. Só entrei aqui pra dar uma olhada. Mas já deu isso aí. Mas se você quiser fazer umas compras. Um lugar bem tranquilo e chique. Aqui é a dica. Aqui no shopping tem a Magnolia. Magnolia Bakery. Bem famosa. E olha as comidas que tem. Acho que vou pegar com certeza. Chocolate cake. Vanilla cake. Vanilla. Vanilla. Tem esse classic cupcakes. Tem esses grandão aqui ó. Pumpkin. Que tá na prestação. Peanut butter. Acho que vou pegar um. Pra se bobear. Tem muita coisa gostosa. Eu amo picante. Vou pegar alguma coisa. E vou pegar um café. Fala galera. Estamos aqui em Nova York. Vamos testar o cheesecake. Da famosa Magnolia Bakery. É famosa por causa do seriado. Eu acho. E ó. Aqui é o cheesecake. Vamos testar aqui. Muito bom. Suave. Ele é leve. E docinho assim. Sabe. Na medida. Ele não é sem ser doce. Não é porque tem muito doce chico que não é doce. Mas esse é doce sim. E na medida. Pra mim pelo menos. O coffee. Paguei 3 dólares. Achei horrível. Café. Eu amo café. Vou tomar tudo. Mas parece água suja. Não tem um sabor gostoso. Sabe. De café premium. Não tem. Já o cheesecake. Aprovado. A primeira vez que eu vim na bar. Foi em 2010. E eu não entrava muito nos prédios comerciais. Assim. Meu. Mas é tão bonito. Eu entrei acho que uns 3 ou 4. E você vê a arquitetura. É muito legal. Acho que vale a pena. Fica a dica aí. O pessoal que quiser ver. E aí. Tem uns prédios lá fora. E dentro também. Show. E os musicais ó. Tem o Harry Potter. Tem o Aladdin. Vários musicais. Estou em dúvida. Se eu vou ali no Harry Potter. Se eu vou no Aladdin. Tem o Madame de Sol ali. Tem aquele negócio de. De estátua. E aqui é a Shield também. Não é trombadinha. Mas eles são assim. Dão uns golpes nos turistas. Então toma cuidado gente. Andando um pouquinho aqui em Nova York. E vamos parar na Times Square. Aqui é a famosa Times Square. E é uma buruca só. E isso é importante ver. Já saí aqui. Eu quero ir lá na loja da Nintendo. Então vamos ver se a gente consegue a tempo. aqui. Aqui é muito cheio. Vou tentar tirar uma foto aqui. Aproveitando aqui os últimos momentos de Nova York. Amanhã tem menos tempo. Na Times Square. Que é uma loucura. O Vucu Vucu. Vou tentar ir lá no Rockefeller a pé. Vai na loja da Nintendo. Depois a gente vai voltar para os teatros aqui da Brother. Para tentar ver alguma peça. Ainda baratinha. Qualquer uma só para ver. Só não posso ver Hamilton. Porque eu combinei com o meu amigo. De verdade. Com ele. Quando ele vier. Então. Deixa eu mostrar a Times Square para você. É uma bagunça. Não é uma bagunça tão bonita aqui. Eu acho que vale muito a pena ficar olhando aqui um pouco. Gastar um tempo. Mesmo sem ir no programa de turista. Acho que é bem legal. É bem curioso. Pode ser pior. Eu acho que em São Paulo a gente só não ganha dinheiro com isso. Porque a gente não quer. Porque se você fizer isso na Paulista. Ficaria a mesma pegada. A mesma emoção. E aqui tem uns bonequinhos aqui. Se você tirar foto com eles. Você está lascado. Eles vão querer seu dinheiro. Aqui tem que ser rápido. Porque a galera fica em cima. Mas olha. Times Square. Direitinho. Agora sim. No coração da Times Square. E essa loucura aqui. Tem esses shows malucos. Tem a galera com dinheiro. Tem a galera correndo. Os turistas do mundo todo. Vou dar uma mostrada aqui para vocês. onde fica a bola lá do ano novo. É aqui atrás. Do outro lado. Olha o que eu encontrei. A loja da Nintendo. Já com Mario Wonder aqui. Vamos entrar. Vamos ver se dá para entrar para aqui. O horário da loja. Até as sete da noite. Cheio de Mario Wonder aqui. Os power ups. Olha esse Mario que lindo. 700 dólares. Se eu tivesse dinheiro eu comprava. Espaço também em casa. Nossa. Tem uma blusa aqui do Yoshi. Que eu achei demais. 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 Vou mostrar tudo aqui para vocês. Tem esse andar aqui de baixo. E tem um andar de cima. Uma camiseta só. Só que eu pedi uma sacola maior. Bora que a gente está corrido aqui para ir para a Europa. Quero tentar pegar um show ainda lá. Se for loja eu não entendo. Vale muito quem gosta de videogame. Principalmente Nintendo. Queria comprar alguma coisa do Animal Crossing. Mas não achei nada muito interessante. Eu comprei a camiseta vermelha. Vou mostrar aí para vocês depois. Basico né. Escrita Nintendo Nova York. Dando uma voltinha aqui no Rockefeller. Antes de correr lá para Broadway. Top of the Rock. E já tem a parte ali da pista de gelo para o pessoal esquiar aqui. Esquiar. Patinar. Vou mostrar para vocês aqui. E todo mundo que vem aqui em Nova York. Pergunta onde a Leiro Brasil. A Leiro Brasil. É na 46. Fica aqui. Mas não tem mais nada muito de Brasil. Antigamente era muito famoso. Hoje em dia é só uma placa. Agora anoitecendo aqui na Times Square. Vai ficando mais bonito aqui. Esse aqui é o que eu fui recomendado para ir hoje. Some Like It Hot. Está bem estourado aqui na Broadway. Aí qual musical que não está né gente. Tem que ver de camiseta rapidinho. E hoje o show é esse aqui ó. Some Like It Hot. Ou If Hot. If Hot. Tem um lugar alto só para assistir aqui. E a dica foi do Jaime da Grande Maçã. Vou colocar a arroba dele aqui. Vamos ver que ele é uma comédia musical. E esse aqui ele falou que é novo. E está super aclamado. Acabei de assistir aqui Some Like It Hot. É muito legal. Vale a pena. Pode vir gente. Aprovado. Tem uma cena das portas. É a melhor parte. É muito divertido. Eles conseguiram colocar tudo. Dança. Sapateado. Canto. E comédia. Muita comédia. Tem vários plus twists. Então. Recomendado. E esse muito brasileiro não conhece. Então. Foi uma dica que eu peguei aí do Jaime. Estou repassando para quem vem para cá. E aí só para complementar. Eles ganharam quatro Tony's Awards esse ano. E um deles é o de melhor coreografia. Realmente a coreografia. Aquela das portas que eu criei para vocês. É assim de ficar com a boca aberta. Aqui é o teatro do Some Like It Hot. E é o filme da Mary Moreau. Mas eu não assisti o original. Mas tem algumas dota aplicações aí para o ano de 2023. Mas é bem legal. Aqui é a entrada. Pessoal, o povo fala da loja da NM's na Times Square. Mas a loja é da Rush's. É bem mais legal. Vou mostrar para vocês. Aqui dá para fazer umas receitas especiais no bar. Na verdade você vai rechear o seu chocolate. Olha essas bebidas aqui ó. Chocolate com mais chocolate. Você faz o seu. E os merchan daqui tá muito mais legal que o do M&M's. Aqui você pode escolher os chocolates. Tem essas latinhas ó. De Nova York. Que é exclusivo daqui. Aqui já é uma linha mais daquelas balinhas. Tweezers. Tem a Jolly alguma coisa. Olha o tamanho desse chocolate. Kit Kat. Olha também esses tweezers. Tem o Chocolate Words Cozinha. Olha só. Tem aqui nessa loja. Ali do Reese's. Aqui mais merchan. Aqui especial de Halloween. Tem muita coisa. Olha só. Deve ter sabe onde. Nossa vela com cheiro de Reese's. Deixa eu ver. Nossa cheiro é muito bom. Não perde comer a vela. Sério. Só no lado porque não tem mais espaço em minha mala. Porque essa. Aqui tá dando vontade de levar tudo gente. Sério. Olha essa que linda. Essa blusa. Tá 40 dólares. É o preço médio das blusas. Mas achei linda, linda, linda. Laranja assim né. Aqui tem uns Reese's Puffs. Que é tipo de cereal. Ali tem S'more. Tem uns milkshake. Aqui é. Ah, é feito pela. Champion. Tem coisa de criança. Gente, mas olha o tamanho desse aqui. Aqui. Ah, mas eu acho que são várias embalajinhas aqui dentro. Entendeu? É só a embalajona grande pra fazer nada. Aqui no fundo tem os chocolatinhos já misturados. Pra fazer festa. As camisetas. Achei linda. Olha essa linda da Twizzlers. O Hershey's. O Hershey's. Também tá bonita. Aqui é os mix. Nossa, a meia do Kit Kat. Muito legal. Aqui é a parte vegana. Aqui é a parte que tem Harry Potter com o Hershey's. Gostei desse short do Kisses. Gostei desse short do Kisses. Isso aqui tá quanto? Isso aqui tá. Isso aqui tá. Só sabe uma canção? 16 dólares. Gostei de verdade. Tem vários tamanhos aqui. Isso aqui. Isso aqui é um blanket. Uma calça. Bem bonita. Kisses. Milk Delicious. Olha. Bonito. Muito opção. Eu acho que essa é uma das melhores lojas da... De... Marca, assim. Mais Kisses. Especialidade. Eu queria que tivesse alguma coisa de... Olha. Da Wicked. Nossa. Isso aqui é diferente. É menta com chocolate. Eu queria que tivesse alguma coisa... Eu queria que tivesse alguma coisa de... Pistache. Chocolate com raisin. Muita coisa legal. Se você gostou aí de conhecer a loja da Hershey's. Nesse vídeo rápido. Esquece aí de curtir. Compartilhar o vídeo. Mandar pros seus amigos. E assim... Assina o canal. Gente, se liga nisso. Tem um monte de Rises diferente aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó. Rises com M&M's. Tipo M&M's, né? Rises com pretzels. Tá vendo? Mas esse é o coitinho mais diferente. Rises com batata frita. Chips, né? Achei bem diferente. Tem outros aqui também. Curtiram? Sobremesas exclusivas que tem aqui, ó. Na loja. E aliás, aquele que você monta grandão. O Smoore. O Smoore. O Smoore. O Smoore. O Smoore. O Smoore. Chocolate quente. Hoje vamos comer chicken offline de janta, mostrar pra vocês, se quiser lanche de frango essa marca aqui é a melhor deles, frango crisp, salada, molho barbecue e molho deles, aqui da casa é muito bom, foca! Let's try! Hummm, é bom! Provadíssimo! Bom dia pessoal, fiquei preso pra fora do quarto, porque estou colocando a bateria, da porta, então ainda bem que estou colocando meu cartão, de um bagel de café da manhã igual ao Pablo falou, e um expressinho, meu, é tudo caro esse café aqui, deixa eu ver se é bom pro vídeo, bom, bem forte, um shot, pra ver o bagel, pensei que ia ser menor, eu vou dividir isso aqui, olha isso, café da manhã, tá vamo lá! Bom dia pessoal, eu já corro, mas 5 km, se você já corro, você é 5 km hoje, vou te ver, En vrai, j'ai corro 10 km, porque eu estou no Central Park, e é muito estimulante, é isso! Olá, Bianca! Bom dia, gente! Corri aí 10 km, pra quem tinha dúvida, eu queria tirar essa dúvida, eu não sabia, correr a trilha principal do Central Park, né, são três grandes blocos, mas correr ele todo, no perímetro, internamente, vocês viram a fotinho anterior, né? Dá 10 km certinho, então acho que se eu morasse aqui, eu não ia fazer 5 km todo dia, eu ia fazer 10 km, porque é muito estimulante, nós temos um parque muito bonito, tudo bem que o parque lá do Belém é bonito, é que esse aqui tem outras coisas, aquele que é comparar, né, Zona Leste, mas vale a pena, quando estiver aqui em Nova York, se puder correr um pouquinho, nem que for, um quilometrinho, é tipo uma experiência muito legal. Eu fiquei com muita vontade de voltar a Nova York, quando eu cheguei, eu achei caótico, terrível, não tive vontade, falei, nossa, que cidade chata, bagunçada, mas quando você começar, e um dia depois você já se adapta, nossa, aí você ama, porque você quer correr, quer ir na Brother, acho que os dois principais pontos para mim é correr no parque e Brother. Vamos lá, agora eu tenho uma hora para voltar para o roteio, mas uma horinha de rosto, então vou correr para lá, tomar um banho, deixar as malas com eles, porque aí o trem para a Filadélfia, só daqui, só 11 da noite, então eu vou ficar rodando a cidade aí de boa, aproveitando os finais antes de ir embora. Valeu, gente! Vamos seguir em Nova York aí. Nossa, quero voltar, só para correr assim, ó. Corre de dia no Central Park e vai na Brother à noite, assistir uns três espetáculos. O de ontem foi sensacional, se você quiser depois explicar a história aqui, eu vou contar a história. Então, a peça de ontem se chama Some Like It Thought, e é baseado no filme, que a Marilyn Monroe, ela estrela, estreia, ela é estrela, ela é estrela do filme, acho que é de 57, o filme de 1957, que é tudo decorado. São dois músicos em Chicago que entram para uma banda lá, eles são contratados, essa banda é de um mafioso de Chicago, e por acidente eles veem um crime. Quando eles veem um crime, o mafioso quer matar eles para não ter testemunhas, né? E aí eles... estou resumindo no resumo do resumo, tá? Eles se juntam a uma banda só de mulheres, para rodar os Estados Unidos tocando. E aí eles se travestem de mulheres, porque eles enganam até as meninas da banda. E eles ficam fugindo. É uma comédia musical bem boa, e aí um dos caras gosta de ser mulher, e aí ele meio que vai, eles viram mulher mesmo, o outro não, e ele se apaixona pela principal estrela da banda. E aí a comédia é vários plots do East, tem muito jazz, muito sapateado. Então tem muito jazz, muito sapateado, muita coreografia, muita troca de roupa, e tudo muito impecável, assim. Tem uma cena que entra num trem no palco, assim, imenso. Então acho que vale a pena se estiver aqui no Rock, porque não é muito comentado por nós brasileiros, a gente comenta mais as coisas da Disney, né, sei lá, ou Harry Potter que não é musical, ou os Wicked, os mais tradicionais. Esse é divertidíssimo e tem... Eu paguei 49 dólares, paguei super barato, o cara me colocou ainda num lugar bom. Eu cheguei tipo nos últimos minutos, antes de começar o espetáculo, pra tentar um ingresso mais barato, e consegui 49. Eu fui ver os preços, tá mais de 150. Tudo bem que eu não fiquei lá na frente, mas de onde eu fiquei o teatro não é tão gigante. Quer dizer, é grande, mas dava pra ver muito bem, então valeu o apelo. E a comédia é sensacional, eles querem fugir pro México, a dupla. E aí se dá risada o tempo todo. Não é um inglês difícil, tá, pra quem tá se perguntando. E tem as músicas também no Spotify. Só dá uma procurada aqui. Chegamos no hostel, é isso aqui, ó. Ali tem uma excursão de crianças, adolescentes francesas. E aqui é o hostel, eu vou entrar, mas acho que tá fechado. Tem que apertar aqui. Tinha que sair às 11, nossa chave não abre. Estou com o Jose, de Chile. Vamos ao lado? Porque tem que esperar como muito tempo os chicos de manutenção. Vamos? Deixando agora o hostel. Já fiz check-out, a mala ficou lá, depois eu venho pegar. Custa 5 dólares, deixei a mala o dia inteiro, então vale a pena. E tô levando uma mochila. Aí quando eu tava me trocando agora, depois eu saí, encontrei um chileno. A gente marcou um pastrame, a tarde, na guarda-ponte do Bruvin, que ele falou que é muito bom. A gente vai lá. Ele já foi lá pra Estado da Liberdade e eu tô indo pro Museu Metropolitan. Depois a gente vai se encontrar. Então acho que a melhor coisa de volta é que cada dia eu falei com uma pessoa diferente aqui. Falei com gente da França, do México, da Argentina, agora do Chile. Falei também com brasileiros. Mas da Europa acho que foi mais francês, bastante. Mas também é porque eu me intrometia, né? Eu via o povo falando francês, eu ia lá e falava. Eu queria testar. Mas é isso. O hostel, no começo, assim, no primeiro dia eu fiquei um pouco mais perdido. Depois, gente, muito legal. Principalmente quem tá viajando sozinho, vale mais a pena. Porque é mais barato e você ainda se comunica mais. Acho que é a primeira vez que eu pego o metrô. Que legal, né? Que legal, né? Vou mostrar pra vocês aqui da rua. Chegando aqui no lago do Central Park. Olha que bonito ali, ó. Caminhando pro Metropolitan Museum. Let's go. Chegando aqui no Metropolitan. Olha que legal essa fonte aqui. E o museu tá abarrotado. Nem sei se eu vou ficar. Vou olhar como que tá primeiro. Se tiver legal, eu vou. Se não tiver... Olha a galera que tá aqui. Esse museu é gigantesco também. Tem esse lado bom. Eu acho que dá pra comprar entrada de estudante. Eu vou ver o preço também. Eu achei a loja super caro. É muito bombada, né? O povo tá comprando assim... Tipo, os lugares é 20 dólares uma camiseta de souvenir. Aqui é 35. Tipo, um ornamento de Natal. 40 dólares. Sabe? Uma coisa bem absurda. Eu achei. Acho que é o museu mais chique que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Porque tudo é caro. Ó. Vou pegar qualquer coisa aqui. Isso aqui tá muito caro. Ó. O... Isso aqui eu acho que é 20 dólares. Acho que é 20 dólares. Porque é o que eu vi aqui. Van Gogh Steps Collection. Aqui também é tudo inspirado nos artistas. Mas mesmo os outros museus lá de ci não é tão caro não. Assim. E esse aqui é o caixa. Fala galera. Então peguei aqui meu ingresso. Você pode pagar em dinheiro, mas tem que pegar uma filinha. Se não, se você for pagar um cartão, aí tem aqueles totem automáticos. Se você for estudante no Brasil, eles aceitam a carteirinha do Brasil, tá? Então eu vou... E eu perguntei se eu posso sair pra almoçar e voltar. Ele falou que sim. Então eu vou já entrar. Vou começar a olhar porque eu quero ver uma pintura daquele artista japonês. Que eu vou mostrar pra vocês. Um pouquinho da parte do Egito também quero ver. Já entrei direto na parte do Egito que era a que eu mais queria ver. Que é logo na entrada à sua direita. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É tudo peça original mesmo. Uma tapeçaria que parece que é com aquelas pinturas egípcias. E tem muito objeto. Tinha até sarcófago ali atrás. E aí tem os períodos, né? Ah, aqui tem sarcófago. Bem legal. Essa era uma das partes que eu queria mais ver com calma. Então eu vou ver aqui. E aí eu mostro pra vocês. Ah, tem um grandão aqui. Música 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 Olha que legal. Aqui no templo tem os heliogríficos. Egípcios tem até lá em cima, olha. Música Legal, né? Ali nas paredes tem mais. Dá colorido. Tem que ter mais estaques. Gente, olha essa área aqui do Met, que linda. Tem um jardim cheio de escrituras. Nas paredes tem mais. Tanta coisa diferente, né? Tanta informação. Tá perdido. E olha isso aqui. Tem aqui, ali, 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 ali. Aqui é a arte da América. Tem até uma pessoa aqui, deitada. Isso aqui é a gente. A viagem acabou. Tá atirando naquele anjo, será? A gente vai estar mirando nele. Olha que lindo. Vou entrar aqui, porque eu tô curioso o que tem nessa casa aqui, gente. A gente vai descobrir o que tem nessa casa aqui. A Marta Wink. Música Aqui no fundão, ó. Tem várias cadeiras de arte. Tudo artinho é móveis americanos, tá? Mentiras. Então, se você quiser se inspirar aí pra decorar sua casa com um novo antigo, tem que olhar aqui o catálogo do Metropolita. Aqui vai ter tudo. Tem uma sapateira, tem aqui. Tem um armário. Tem uma mesa que dobra. Olha, eu já tinha a mesa que dobra. Relógio, cuco, mais cadeira, cadeira de palha, colares, várias mesas que dobram. Ah, tem umas pinturas antigas aqui também. Só que não são... É tipo um retrato, né? Gente rica. Mas não famoso, assim. Não tem muito. Aqui é tipo um arquivão deles. Tem até as molduras, ó. Sem pintura nenhuma. É só pra você ver. Ah, tem de cidade também. Essa aqui tá mal feita, tadinha. Tem essa nuvem. Que é só rica que tinha pintura assim, né? Então, tem bastante. Se fizer vaso, cópia. Tem todo tipo aqui também. Tem um melancô. E tem uns feios também, né, gente? Porque na época antiga, o gosto era bom. Tem de todo tipo. Olha isso aqui. Se decorar seu móvel. Aí a gente saiu da área de arte americana pra área de arte europeia e britânica, principalmente. Você já vê que o negócio tá mais luxuoso, né? Olha isso aqui. Tem gente muito mais bonita que a arte americana. Realmente tem diferença. Ah, sim. Não sei explicar o quê, mas é diferente. Sai da área de arte americana pra de arte europeia. Aqui já tá indo... Olha isso aqui. É muito mais chique. É diferente, assim. Você já percebe que o negócio é mais luxuoso. A parte ali de arte americana é mais... Sei lá. Não sei explicar a diferença. Mas eu achei aqui muito chique. Tipo, o cara de grife de roupa famosa. Vou dar só uma mostrada pra vocês. Raffindinho aqui no histórico. Aqui embaixo já é uma... Uma mais temporária, né? Uma exposição. Que eles vão mudando. Mais moderninha. Esse aqui é de 1906. E... Navegador. Joguem navegador. Eu acho que eu gosto de tudo mais antigo. É assim, sabe? Tipo, Monet... Que esses modernos, assim... Eles não tão pintando legal. Eles não tão pintando legal. Quem pintar legal é os antigãos. Esse aqui é uma das peças símbolo da exposição. André de Rá. Mulher. Conce. Esse... Black. Agora eu tô numa área que tem mais coisa de igreja. Olha como era chique igreja, né? Só ouro. Um cálice. Esse aqui é um... O oratório? Aqui tem os vitrais. Achei bem bonito, assim, mas... Eu não gosto muito de arte... Assim... Eu acho um pouco mórbido, eu não sei. Não chega a ser mórbido, mas eu não gosto. É meio gótico, né? Sei lá como que chama. Muito escuro, né? O cara ali matou a medusa. Eu não sei. Eu não sei. Como tudo aqui na América, tem comida no museu. Super chique esse café. Ali é o Central Park. Você consegue ver a galera caminhando. E... É bem caro. Tudo no museu. Esse museu... Especialmente tudo é caro. Mas você tem esse privilégio aí de... Comer... Um par das obras de arte do Central Park. Olha quem encontramos aqui. Está toda liberdade. Fala no baixo porque a gente está no museu e o povo fala tudo baixo aqui. Mas é bem bonito. Para ir para descansar. Eu achei bem mais cheio. Se você curte o museu, vai pra DC. Lá é de graça e mais vazio. E tem umas obras muito boas lá em DC também. Vamo lá. Quero ver de novo o Van Gogh antes de ir embora. Tô pôvando igual doida aqui. Rony, famosíssima. Essa é a minha famosa aula de dança. Essas pinturas do século XIX. Essas pinturas modernas. Quem quer ver o logo da Essos? Aquela ali é a mais bonita. Tem até quadro branco. Que é o picambaneiro dos Estados Unidos. Um padrão branco. Não gosto não, gente. Aqui é só o passo mesmo. Passou rapidinho. Ah, isso aqui é interessante, mas é um borrado. Prefiro as antigas. E você? Time moderno ou time antigo? Saí no museu aqui. Olha que lindo o lugar. Quinta avenida, né? Ali é bem bonito. Aqui é bem chique. O bom de ficar em hostel é que você pega as dicas. Por exemplo, eu tava lá no quarto. Aí tinha um chileno. Ele falou que ia comer pastrami. Num lugar que é uma Argentina. Indico pra ele. Acho que ele aqui no lugar é a maior fila. Mas eu nunca viria se não fosse as dicas dele. Então é bom disso. Você troca uma figurinha e vai aprendendo. Vamos ver se esse pastrami é bom mesmo. Chama... Kats. Kats Delicaté. Delicatés. Isso aí. Vou te mostrar depois. Estamos aqui na fila do Kats pra comer pastrami. Eles cortam na hora aí. O pastrami faz um lanchão. Tipo o de mortadela lá do mercado de São Paulo. E aqui tá o Juan que me indicou. Que tá filmando. Que tá super foco. Eu amo ver o foco cortando a carne aí. Mas eu acho que o famoso tradicional é esse pastrami com essa mostarda. Tipo o Dijon parece. E aí nosso amigo do Chile tá fazendo aqui já o nosso pastrami. Quentinho. Eu aproveito pra você. Graças. E aí eles dão alguns pra você aproveitar. E provar. E é um bom cortando. E aí E eles adicionam a mostarda ali. Não gosto. Você está gostando da experiência, José? Sim. Que é boníssima. Boníssima. Vamos provar. Eles dão aqui o picles, o pepino, o pastrami com a mostarda. E a gente vai provar. Agora a gente vai testar. Vou experimentar. Hum. Muito bom. Eu estava muito cansado. Cheguei na sala e disse, vou dormir 15 minutos e vamos levantar. Ficamos a visita a CATS. Eu e José de Chile, Santiago. Não. Os Andes. Os Andes. Os Andes. E a conta de como 33 dólares e 64 centavos. Muito caro, mas muito bom. Sim. E a comida por todo o dia, não? Vale muito a pena. Recomendas? Totalmente. Vou colocar o H aqui. Para que possa compartilhar se quiser. Se quiseres. Brooklyn. Onde está? Para lá? Eu penso que é para lá. Estamos na ponta de Brooklyn. Como eu digo? Puente de Brooklyn. Puente de Brooklyn. Puente de Brooklyn. Está lleno de turistas aqui. E José, eu disse que falo bem espanhol. Ok? Então, eu vou estudiar um pouco mais para visitar Chile. Santiago. Vinha da mar. Os Andes. Os Andes. E vou esquiar na neve. Vou tirar fotos de comer. Pois comida que é boa. Completos. Completos. Vamos comer completos. Um perro caliente. Um perro caliente. Um perro caliente. Um perro caliente. Um perro caliente é um hot dog. Sim, mas tem tomate. Ah, sim. Com tomate. Falta. Falta. Aguacante. Sim. Falta em hot dog. Sim. Falta, tomate. Ehm... Chucrut. Chucrut. Como os alemães. Como o repollo. Sim. Chegamos na ponta de Brooklyn. Ali a... Acho que é Madison. E aqui a Brooklyn. Eu e meu amigo José de Chile. Que te pensa de la puente? Excelente. Demasiado grande. Osea, não me imaginava que era... Grande como esta. Era tão grande. Mira. Imagínate isso. Não sei se são dois quilos de alto. Ah, não. Acho que são dois. Um por aqui e um por aqui. Podemos... Olha. Sim, allá são. Mas aqui tem... Não sei. Acho que são dois campos. Porque allá tem subite também, não? Não sei. Que coisa? Subite? Metro? Não, não. Acho que o metro passa por abaixo. Ah, por abaixo do... Eu pensei que passava como... Ah, não. Passa já. Ah, não. Passa do lado. Do lado. Deixos. É isso. Estamos aqui. Opa. Complicado. Que mille cobra. Eu disse, vale. Até a k vai jo. A área de Natal aqui da Macy's em Nova Iorque, com toda a decoração que eles fizeram. Hora de Speed de Nova Iorque, Madison Square e Vice Station. Saí na Team Station e já tem ali onde eu pego o trem aqui em Nova Iorque. Inclusive saí trem para o Canadá comigo, meus amigos que falaram. Fiquei aqui na estação uma hora antes do meu trem, mas valeu a pena porque o metrô demorou muito, então ainda bem que eu saí bem cedo. E aqui existem duas companhias aqui nesse painel, a MTA que já faz aqui na região metropolitana e a M-Track que vai para os outros lugares. Vou pegar aquele das 11h15, está falando que está em tempo, só não tem o número da porta que vou pegar. Essa estação aqui é bem bonita, viu? Bem arrumadinha. Gostei. O Halloween aqui nos Estados Unidos, olha aqui uns dias, mas em todo lugar você vê o povo fantasiado já. Assim, já tem uns dias já, que a galera tudo sai fantasiado. Tem Jenna Jones, Swat, Buzz Lightyear. A única coisa estranha dessa estação é que não tem cadeira. Todo mundo fica esperando o trem, ó, sentado no chão. Eu também. Queria uma tomada, na verdade. Não estou procurando se tem nos cantos. Em homenagem aos meus amigos canadenses, vamos testar aqui aquela bebida do Canadá. E-A-W que a gente fala, mas é A-I-N-W. Root Beer. Essa aqui é zero açúcar, que eu quis. Root Beer. Nossa, maravilhoso. Parece que você está tomando bala, mas não é doce. Tipo bala de menta. Root demais. Devia ter no Brasil, Root Beer. O que será que é feito? Comenta aí se vocês sabem, porque eu não sei. Só preciso provar. Maravilhoso, aprovadíssimo. Ah gente, tem uma área de espera, mas tem que mostrar o seu ticket do trem. Se você comprou o trem, aí você pode entrar aqui. E tem inclusive banheiro exclusivo que eu vou lá. Uma área exclusiva bem boa. Aí sim é confortável. Estou achando muito estranho. Está tão chique não ter isso. Fala gente, olha que legal esse aqui. Essa tomada, essa torneira, essa torneira, essa torneira. Essa é sabão. Essa é a água. E essa... A área de espera é bem chique. A estação ali não tem nem tomada aberta. Porque como é junto com a estação do metrô e é bem no centro, eles separaram aqui meus códigos. E esse aqui é o trem que eu tiver pra Fladerno. São umas duas horas e pouco de viagem. É bem tranquilo. Ou até menos de duas. Esqueci agora. Não, na verdade menos. Quando eu tô 19 e 15 eu chegar a menos de 40. Então é menos de duas horas. Esse aqui é o trem de palácio econômico. Pro executivo não tem muita diferença não. É bom também.